E aí galera, vocês estão bem? Porque eu estou 10, eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trai para vocês mais um vídeo de fanarts, só que dessa vez não serão fanarts de aliens, fanartes inscritos e sim fanarts dos predadores do Nemetrix. Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora para o vídeo. Vamos lá, começando aqui pelo Musk, que ele é a morte do Nemetrix de um Colicrancis. Ele é do planeta Viscosa, ou seja, ele é o planeta natural dos polimorfos, a espécie do gosmo. No qual ele aparenta ser baseado em um mosquito, é para quanto um mosquito gigante. E como poderes habilidades, ele tem um bico enorme que pode sugar os polimorfos. É baseado nos mosquitos que a gente sabe que eles chupam o nosso sangue. Então, no caso do Mosqu, ao invés dele chupar o sangue, ele chupa os próprios polimorfos, já que eles são feitos de líquido. E, obviamente, eles podem voar. E também eles podem detectar os polimorfos com suas membranas, com a forma de pêlos nas suas costas. É meio que tem um sensor que consegue detectar onde é que os polimorfos estão. E ele não é afetado por ácida. A gente sabe que o gosmo pode transformar seu gosmo em ácida, mas o predador dele não é afetado por ela. E bora para o próximo. Esse próximo é meio que, vamos dizer que impossível de existir, porque não tem como o mecamorf galvânico ter predador, já que eles são uma espécie criados, né? Criados pelos galvanias, mas, enfim, vamos esquecer isso por uns minutinhos, né? O Manxero, ele é um ceratoqueiro do planeta Galvanbeiro. Perdoem se a pronúncia estiver certa, mas, enfim. Ele é preparado natural do Utrater e, sendo assim, ele é um renascerão gigante, né? Todo feito de circuito, uma armadura bem estilizada e tal. E, o Utrater tendo a fraqueza de ser sensível a campos magnéticos, simplesmente é isso que o Manxero faz. Ele dispara pulsos eletromagnéticos e campos magnéticos, quando termina, dissolve o mecamorfo em uma poça e eles o comem, né? Praticamente, ele usa os campos magnéticos para dissolver o corpo físico do Utrater, aí transforma ele em um líquido, aí ele vira uma poça, né? Uma poça tipo de gosma, né? Aí, ele simplesmente come, né? Praticamente, mata o bicho para comer. É muito doido ele. Eu gostei muito desse predador. E bora para o próximo. O próximo é o Nereida. Ele é um Dustoptera do planeta Nemuinus IV, ou seja, é o predador natural das Nemuinas, a espécie do Pesquedust. Ele é, assim, sendo imune à sua poeira, né? Ou seja, ele não pode cair no sono com aquela poeirinha, ou aquele raio de sono do Pesquedust. E, como ele é sendo baseado em um mosquito, ele faz a mesma coisa do Musaq, ele chupa, né? Ele chupa as Nemuinas e ele atira veneno pegajoso pela sua picada. Agora, esse é... vamos dizer que ele existe, né? Só que ele não foi mostrado, que é o Virugchon. O Virugchon, ele é uma virose, ele é um terófago das tempestades cósmicas. Ou seja, ele é o predador natural do gigante, a espécie do Pesquedust, no qual o seu único poder é injetar um vírus tão poderoso que possui apenas três estágios, que são estes. Erupção, resfriamento e morte. Tipo, ele não é um predador que é bem um vírus, né? Na verdade, ele injeta o vírus, né? Diferente do que a gente pensava, né? Só que aqui não é oficial, é um fanart, né? Então, vamos dizer que na história aqui da fanart, ele é assim, mas pode ser que no oficial seja diferente. Mas, enfim, ele sendo o predador natural do gigante, ele é o menor predador do Nemetrix. Eu achei muito legal esse visual dele, ele é meio que robótico, né? Um meio que inseto e robô ao mesmo tempo, né? Essas patas cibernéticas aí, esse pescoço dele. Esse visual de lá e todo o robô, eu achei bem legal. E, bora pro próximo. E, por último, mas não menos importante, o mais polêmico. É quem? Nebulitan, ou Nebulitan. Ele é um ringtever do planeta. O planeta centro da criação. Ele não é um planeta, é o centro da criação mesmo. Ou seja, ele é o predador natural dos sapiens celestiais, né? Mas é aquele negócio, né? Que eu disse, aquela teoria aqui, se existisse um alien mais poderoso que o alien X, seria o seu predador natural. Então, provavelmente é aquele negócio. Um pode vencer o outro, né? O alien X pode vencer o Nebulitan. Ou o Nebulitan pode vencer o alien X, né? Como o seu predador dos sapiens celestiais, ele pode devorar mundos, assim como o Galactus da Marvel. E ele usa seus três tentáculos quando os sapiens celestiais estão, tipo, em trânsito, né? Quando eles estão paralisados, né? Conversando com as personalidades. Ele usa os tentáculos, né? Pra poder atacar. E ele os come. Depois de comer, ele lança uma fumaça que são o resto dos sapiens celestiais, né? Que é essa fumaça que a gente vê aí na Fonata. E ele é bem legal, né? Parece um peixe gigante, todo monstrão. E é isso, né, galera? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí das fonas dos aliens do Nemetrix, né? Os Predadores. Se vocês quiserem mais, deixem aí nos comentários. Se inscrevam no canal se não for inscrito. Compartilhem esse vídeo com seus amigos, assuntos favoritos. E ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações. Então é isso. Falou e tchau!